Mas a técnica do gelo eu acho que é melhor que você tem que estar longe de dar isso aí. Eu falo somente a verdade. Bem-vindo a aula em uma vez. Eu falo somente a vida. Eu falo somente a vida. Eu falo somente a vida. Tá doido. Eita, meu dedão, acho que eu consegui matar, caralho. Tô com poucas desse rato. Tô com poucas. 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 Não. Caralho, não morreu. Tô com poucas. 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 Meu amigo Gameplay Rato Flanco Olha que cartazinha indo pra frente assim Malu Eu tenho que entrar direitinho, sei que isso não vai dar ruim Olha como não dá dano nenhum Pô, você fica muito tanque só com esse negocinho É, só dá uma vida Acho que o Rato que não deu bem então não deu dano nenhum E aí E aí E aí E aí A gente Esse vídeo tá doido Tá achando que é o dia antigo Calma Gente, esse garoto montou lá Tá caindo o Rame Tá caindo o Rame Não sei porque eu dei flash Não sei porque eu dei flash Huuum Eu só pensava em frente, você esperou Esconder ali, em corpo Caralho, os Edith Spironi Huuum Arrulado Vamos fazer, botão armadura E assim Vou fazer, botão armadura Aquele ali é top divinho Tô, tá, né Tô, tá, né Uh, ele é Foi que tem o dia, Gretna Um znaj Taro, tava Fala, Fala, Fala Ele só me A CIDADE NO BRASIL 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 Morrem 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 Caralho, viado Não consigo mexer Eita o rato Que crime Meu Deus Risos Os Os Eita Caralho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos focar aqui. Caralho! Noivou. 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 Vamos ver ratinho que isso é capaz. Mostra as habilidades. Eita. Eita ratinho. Estanadinho. Eita ratinho. Estão muito doidos. Eita ratinho. Eita ratinho. Estanadinho. 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 Estanadinho.